Ele fez de novo, ele fez de novo, mais uma vez, ele é incansável Eu gostei assim, a mortadinha Minutua, minha irmã, minha irmã, minha irmã, minha irmã Minutua, minha irmã, minha irmã Minha nossa senhora, o impossível aconteceu com Deus no céu Um milagre E eu desce aí na minha presença Hum, eu gostei assim Eu gostei aqui Eu sou um líder de sal Prima, toma, toma Prima, toma, toma Prima, toma, toma